Olá, você está no meu canal do YouTube, missionária Luciene Vianna, a paz do Senhor Jesus. Depois que você assistir esse vídeo e você for edificado, se essa mensagem de reflexão fizer bênção e for bênção para você, compartilhe com alguém ou curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Hoje a mensagem é sobre crise. O que fazer em momentos de crise? O texto base é Eclesiastes capítulo de número 11 e o versículo de número 4 que diz-nos assim, o que olha para o vento nunca plantará e o que observa as nuvens nunca colherá. Vejamos que todos os que têm promessa enfrentam crises avassaladoras. Não é porque você serve a Deus, porque você entregou a sua vida a Jesus, que você está isento de amar. Todos nós enfrentamos circunstâncias desesperadoras. Tem momento em nossas vidas que nós nos sentimos nas encruzilhadas das nossas vidas e dizemos até para nós mesmos e agora o que fazer? Está tudo fechado, não há o que fazer, não há saída, é crise. E o que eu faço na hora da crise? Quem está dizendo o que nós devemos fazer é o homem que viveu e experimentou a sabedoria que o Senhor Deus lhe deu. Salomão. Veja que Salomão está dizendo qual o segredo de enfrentar a crise de cabeça erguida e passar pela crise testemunhando na crise que Deus é fiel. O que olha para o vento. O vento muitas vezes é avassalador. Existem quatro tipos de ventos e muitas vezes nos ventos da nossa vida, dentro desses quatro ventos, nós perdemos tudo. Perdemos até a direção. E aí então Salomão está dizendo quem olha para o vento, a circunstância, o momento, os danos que o vento fez ou os danos que o vento deixou. Se você olhar para o vento, você não tem atitude. Se você olhar para o vento, você não planta. Se você olhar para o vento, você não tem uma atitude positiva. Porque talvez o vento foi tão avassalador que tirou tudo do lugar. Está tudo quebrado, tudo ruínas, está tudo despedaçado e aí você está se sentindo desmotivado, desorientado, desequilibrado. E a palavra de Deus para você é essa. Não olha para o vento. Porque se você olhar para o estrago do vento, você não vai ter atitude positiva. Quem olha para o vento não planta. Quem olha para o vento não tem atitude. Por que tem que plantar? Porque quando nós plantamos, nós vamos escolher. Ninguém colhe o que não planta. Quem planta, colhe. Então Salomão está dizendo, nessa crise, nesse vento, nessa tempestade, não paralise os seus olhos no momento. Não olhe para a circunstância. Olhe para a promessa que Deus te fez. Porque quando nós olhamos para a promessa, os estragos, as coisas que vieram, que nos desmotivaram, tudo que nos sobreveio, não são capazes de nos bloquear a ponto de ficarmos prostrados. Quem olha para o vento não planta. E quem olha para as nuvens não colhe. Nuvens, vento, tempestade, vem para todo mundo. O segredo do sucesso é amplia sua visão. Não foque na dor no momento, mas prepare você mesmo para olhar avante, para acreditar que tudo que está acontecendo ou o que aconteceu não é capaz de bloquear a sua atitude positiva. Se você quer viver coisas grandiosas de Deus, da parte dos céus, na sua vida, nesse tempo de crise, não olhe para o vento. Mas tenha uma atitude positiva e você vai viver o extraordinário da sua colheita. Se você plantar, você vai colher. Não olha para o vento. Não fique parado, olhando para a situação e nem para as nuvens. Porque o que você plantou, você vai colher cem vezes mais. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos, te louvar e pedir ao Senhor, ó Pai, que venha nos dar graça para entendermos que a crise não é ponto final para as nossas vidas. Nos faça, Senhor Deus, vencer. Nos faça romper, atingir um nível maior, ó Deus, diante das intempéries, das dificuldades. Eu quero pedir ao Senhor que aonde esse vídeo chegar e todos os que vão verem esse vídeo, que vão receber essa mensagem, possa ser edificado e possa ser motivado, impelido pelo teu espírito a romper, a sobressair a circunstância drástica da sua vida e acreditar que dentro desse vento e dessas nuvens negras, desse dia mau, o Senhor tem algo muito maior lá na frente. Eu abençoo os teus filhos e profetizo a vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e não esquece, se inscreva no nosso canal, um abraço no coração e I love you, a paz do Senhor Jesus.